E aí galera, tudo bem? Continuamos com a nossa introdução à radioatividade. Falaremos um pouco da minha vida. Minha vida é o período da semidesintegração correspondente ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos desintegre-se. Ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade. Então, ao estudar a desintegração radioativa de alimento, obteve-se uma minha vida de 4 horas. Se a massa inicial do alimento é 40 gramas, depois de 12 horas teremos em grama. Não vai desintegrar? Sabemos que a minha vida dele é cada 4 horas. Quer dizer que a cada 4 horas fica a metade. Então inicialmente ele tem 40. Que a metade foi para quanto? Para 20. Que a metade para 10. Eu sei aqui, foram 4 horas. Aqui foram mais 4 horas. Para ser 12 horas, vai cair para 5 gramas. Outra metade. Com a minha vida dele é 4 horas, já sei que a cada metade é 4 horas. Como é 12, vão ser 3 vezes 4, 12. Como foram 12, eu sei que 12 é um período de 4, 4, 4. Quer dizer que ele vai chegar a 5 gramas, letra B. E agora nessa, tem esse 40 gramas de exoto em minha 24. Sabendo que a minha vida desse exoto é igual a 15 horas. Depois de 75 horas, qual o porcentual de massa radioativa restante? Como está em porcentagem, ele tem um 100%. Caiu, minha vida na metade, vai para 50%. Essa primeira queda é de 15 horas. Tem que cair 75 horas. Depois de novo, foi para 25. Mais 15, 30. Depois, 12,5. 15 de novo. Já tem o que aqui? Já tem 45 horas. Tem que ser 75. Cai metade de novo. Vai para 6,25. 15 horas. Já tem 60 horas somando. Para dar 75 mais 15 horas, divido a metade, vai ficar 3,125%. Letra E. Tudo bem? Não é regra de 3. A brincadeirinha é essa. Cada metade, cada minha vida, e depois você conta os intervalos. E agora com o gráfico, um decaimento radioativo de uma amostra de sede, o 137, está representado no gráfico a seguir. Ele começa com 100%, com 50% a minha vida dele. Não temos o valor certo. Certo. Vai ser um valor entre 20 e 40. Vamos usar 30? Então, a minha vida dele é 30. Tendo uma amostra de 80 gramas de sede, o 137, restarão apenas 5 gramas desse radioisoto. Após, aproximadamente. Então, 80 caiu. Metade, 40. Caiu metade, 20. Caiu metade, 10. Caiu metade, 5. Porque quer chegar até 5. Cada minha vida, aproximadamente 30. Vai ficar 30, 60, 90 e 120. Letra E. Já sabemos o padrão de minha vida. Vamos resolver a próxima? Um ambiente foi contaminado com fósforo radioativo. A minha vida desse radioisoto é de 14 dias. A radioatividade permitida deve cair a 12,5% de seu valor original. Após, como é porcentagem, começamos com 100%. 100%. Cai para 50%, 14 dias. Cai para 25%, mais 14 dias, 28 dias. E cai para a metade, que é 12,5, 42 dias. Que é aqui, 14, 28, 42. Letra C. E seguindo o mesmo embalo, vamos nessa para a próxima. O acidente do reator no crash de Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera a grande quantidade de estômago radioativo, SR. cuja meia-vida é de 28 anos, supondo ser esse isoto a única contaminação radioativa que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estômago se reduzir por desintegração a 1,16 avos da quantidade inicialmente presente. O local poderá ser habitado novamente a partir do ano de fórmulação 86. Como é fração, vamos começar com 1. 100% é 1. Caiu metade, meio. Caiu a metade da metade, foi 1 quarto. Mais a metade, de novo 1 oitavo. E caiu a metade, uns 16 avos. Quantas quedas foram? Foram 1, 2, 3, 4. Cada minha vida é 28. Vou fazer 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 1, 3. 4 vezes 2, 8. 112 anos. Como foi em 1986? 186 mais 112. Sumando vai dar 2.098. Resposta letra B. E agora faremos a nossa última questão de meia-vida. Para determinar a constante de a valgrado, o Rutherford observou a seguinte série radioativa. Aí tem o decaimento de cada elemento. A partir dessa série, responda. Qual será a relação entre o número de partícula alfa e beta emitida na série radioativa anterior? A gente tem que ver o que está acontecendo. Daqui para cá, perdeu quanto? Perdeu 2 embaixo. 2 embaixo é o alfa. Aqui também, perdeu 2 embaixo é o alfa. Aqui perdeu 2 embaixo, perdeu o alfa. Opa! Quando ganha 1 é o beta. Beta. Aqui é o quê? O beta. Perdeu 2. Aqui é o alfa. Então, tem 4 alfa e 2 beta. Então, com relação, a relação é de 4, 4 alfa para 2 beta. Sabendo que a meia-vida do polônio é de 3,1 minutos, calcule o tempo que uma amostra leva para desintegrar 87,5%. Opa! Se tem 100% e desintegrou 87,5%, diminuindo, quer dizer que ainda tem 12,5%. Vamos fazer a meia-vida? Era 100%, foi para 50%, foi para 25% e chegou a 12,5%. Pronto! É isso que eu queria. Então, não vou fazer nada com 87,5%. Vou fazer com o que sobrou, não com o que desintegrou. Ficou meia-vida, meia-vida, meia-vida. Galera, foram 3, vai ficar 3,1 vezes 3, vai dar 9,3 minutos. Galera, chegamos ao fim, a mais uma aula. Se gostou, aguarde as próximas. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E um forte abraço!